Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Bela Royale E bom, pra começar eu quero falar da skin da Cabra, né, isso mesmo, né Skin de Cabra foi lançada hoje, né, mas não foi lançada na loja, muita gente já tem na conta Porque você pode adquirir essa skin comprando o jogo Gold Simulator 3 na loja da Epic Games, tá Mas lembrando que essa recompensa, né, da skin só vai até o dia 30 de setembro de 2023, né Então não fiquem preocupados, não é dia 30 de setembro agora, é só do ano que vem, tá ligado Ou seja, né, você ter bastante tempo, né, para comprar esse jogo, né E você vai receber essa skin na conta, né, se você comprar o game Se você não quiser o jogo, né, claro, não vale a pena você comprar só por conta da skin Porque o jogo, né, custa ali bem mais caro do que o preço de uma skin normal, né Você vai poder comprar ela na loja, ela vai estar chegando no dia 26 de novembro Então vai demorar um pouquinho, né, a galera que comprar o jogo vai conseguir bem antes Mas não vale a pena você gastar tanto dinheiro só numa skin para pegar alguns dias antes, tá ligado De qualquer forma, eu achei uma skin, manos, muito aleatória, na minha opinião Essa parceria é tão aleatória quanto a que teve com o Chapolin Colorado, tá ligado E vamos combinar que skin aleatória eu acho muito da hora Sinceramente gostei da skin de Cabra, né, enfim, comente também a sua opinião sobre isso E bom, manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês É um post que foi publicado no Reddit Que teve vários comentários, teve muita interação, né Achei um assunto interessante, né, também para ser abordado aqui Sobre melhorias que a Epic Games poderia fazer no passe de batalha Bom, esse post aqui, né, foi publicado pelo SuperAlex25 E bom, né, como eu falei, teve muitos comentários, muita gente concordando Muita gente discordando de algumas coisas E eu já vou falar minha opinião, né, sobre cada coisa que ele comenta aqui Enfim, né, parte 1, ele fala sobre a tela do passe de batalha Ele comentou, né, que ultimamente a tela do passe tá muito chata Tipo, não tem nada de mais A Epic poderia fazer alguma coisa diferente, né Assim como foi, por exemplo, na segunda temporada do capítulo 2, né Quando o passe de batalha tinha lá uma sessão, né, completamente diferente A gente podia acessar o quarto das skins Aí tinha também a aba do passe em si, que a gente podia ver as recompensas E ele comentou, né, que hoje em dia você só entra ali no passe E pega a recompensa e sai, não tem nada de mais Bom, esse ponto aqui eu concordo, né Inclusive é uma parada que eu já comentei várias vezes aqui no canal Que acho que falta realmente a Epic Games, né, fazer uma parada diferente no passe Aquelas telas, né, que tinha interação na segunda temporada do capítulo passado Terceira temporada Eu achava muito legal A Epic nunca mais trouxe isso de volta, né Mas como eu falei, não precisa ser exatamente isso Acho que só mudando o formato atual, né Fazendo talvez outra coisa, um pouco diferente A Epic Games tem muitos funcionários, tem muita criatividade ali Então acho que eles poderão pensar numa coisa assim, né Pra deixar a tela do passe um pouco mais envolvente, né Então esse ponto eu concordo Parte 2, ele fala sobre skin de categoria 100 Que ele comenta, né, que tipo Skin de parceria não se adequa muito bem à categoria 100 Já que não tem muito a ver com a história do jogo Será muito melhor a Epic fazer uma skin da história Sendo de categoria 100 Ali ele coloca como exemplo o Midas Que foi uma ótima skin pra ele Né, e dessa temporada, por exemplo, a Gwen Né, que ele não acha o ideal ser de categoria 100 Já que é a skin mais difícil da gente liberar Bom, aí tem pontos importantes, né Primeiro que geralmente essas skins de parceria São as skins que a galera mais gosta no passe, né Tipo, a Gwen desse passe é o que a galera mais gostou Né, não tenho dúvidas Eu só vi a galera falar bem desse skin Tipo, a galera fala Ah, tô enjoado de skin de parceria e tudo mais Mas sempre quando tem uma skin de parceria no passe A galera adora Não tem como discordar, tá ligado? Porque realmente é sempre muito bem feito Mas, né, tem um ponto ali importante Que não precisa ser necessariamente de categoria 100, né Porque poderia colocar a Gwen, por exemplo Um pouco antes pra ser liberado E de categoria 100 colocar uma skin deles mesmo Com relação à história Isso eu até concordo Mas, na minha opinião Acho que não é um ponto que ia mudar muito Né, a minha visão do passe de batalha Acho que, sei lá Sendo na última que a gente libera um pouco antes Acho que pra mim não ia mudar muito, tá ligado? Sinceramente Parte 3 Ele fala sobre a skin que a gente libera no meio da temporada No caso, a skin extra, né Que ele fala que será muito melhor, né Porque fazer, tipo, desafios Uma skin que realmente se envolve bastante Com a história do jogo da gente liberar Assim como foi o Deadpool, né Que tinha lá as missões dele no próprio quarto A gente vai ver aqui nesse post Que ele fala muito da temporada do Midas ali Porque realmente acho que ele gostou E tem muitos pontos positivos mesmo Que a gente pode se basear naquela temporada E ele também fala do visitante, né Que tinha as telas de carregamento Que a gente liberava Que era um negócio muito legal E isso aqui eu concordo, né Eu acho que essas skins extras Foram perdendo um pouco, digamos que Da essência delas ao longo do tempo Né, tipo, temporada passada Foi o Indiana Jones Que, sei lá Não teve nada demais, tá ligado? Tipo, a gente teve o Neymar lá também Nada demais Agora a gente tem a mensageira Que tem muito mais a ver, na minha opinião Mas é aquela coisa aleatória De vez em quando é uma skin Que é bem importante É legal De vez em quando não É uma skin de parceira aleatória Então acho que realmente Foi perdendo um pouco dessa essência De skin secreta Parte 4 Ele fala sobre as skins customizáveis, né Que é uma parada muito legal Que na opinião dele A gente deveria até sempre escolher Os itens que a gente quer usar na skin, tá ligado? Não fazer, digamos que Uma pré-definição pra sempre ali, né Como foi, por exemplo, na Maya Mas enfim, né Ele fala também que a Maya Teve um ponto muito positivo Que foi a questão do lobby personalizado dela, tá ligado? Foi uma parada que chamou bastante atenção Parte 5 Ele fala aqui, né Uma parada interessante Sobre os estilos desbloqueáveis Que ele comentou, né Que também na temporada ali do Midas A gente tinha, né Um quarto pra cada personagem, né Cutscenes Aí que a gente liberava também, né Quando desbloqueava o personagem E isso é um negócio que eu sempre comento Eu não sei porquê Porque Games nunca mais fez isso É uma parada que a galera gostava muito, né Tipo aquelas cutscenes de personagem É um negócio que já introduzia a gente, né A conhecer melhor o personagem É um negócio muito legal, na minha opinião E também a parada da gente poder escolher um estilo ali, né Tipo, que tinha lá sombra, espectro Mas ele comentou, né Que a gente poderia liberar esse outro estilo Que a gente não escolheu mais pra frente Pra não ficar aquela parada Da gente ter que escolher só um estilo, tá ligado? Também achei interessante esse ponto aqui Parte 6 Ele fala, né Sobre os estilos super nível Que ele comentou Que na temporada 8 Do capítulo 2, por exemplo Os estilos foram bem legais Já que as cores, né Mudavam basicamente nas roupas Aí dos personagens E esse é uma parada também, né Que eu já falei aqui Ultimamente os super níveis Estão muito enjoativos Até que na temporada 8 Como esse exemplo que ele deu Ficou um pouquinho melhor até Mas se a gente pegar aqui Nesse capítulo 3 Realmente tá um negócio muito repetido Então acho que realmente É um ponto que eu concordo E a última parte Ele fala sobre recompensas Que a gente desbloqueia Que ele não gosta Das estrelas de batalha Ele falou, né Que seria muito melhor A gente, tipo Liberar automaticamente As recompensas E também, né Pra trazer de volta Duas skins no level 1 Isso aqui eu não concordo, tá ligado? Inclusive é um ponto Que eu não sei porque A galera reclama tanto Das estrelas de batalha Na minha opinião Não tem nada de errado com elas A gente pode escolher os itens Que a gente quer Um pouquinho antes até, tá ligado? Então eu não sei Eu não vejo nada de errado Com as estrelas de batalha Eu acho que o que mais importa Mesmo que ele falou aqui É sobre trazer de volta Duas skins no level 1 Que uma vez tinha, né E realmente é um negócio interessante Porque quando já começa a temporada A galera, né Antigamente liberava já duas skins Então não tinha só uma skin No lobby, basicamente E já faz um tempinho, né Que a Epic só vem colocando Uma skin no level 1, né Mas enfim É um ponto aí Que eu não concordo muito, né Com a remoção Aí das estrelas de batalha Bom, minha opinião Vocês notaram então, né Que algumas coisas eu concordo Outras nem tanto Achei um post interessante Porque gerou bastante discussão Inclusive, né A galera fala muito Do passe de batalha Que ultimamente A Epic não tem trabalhado muito, né Tá faltando um pouco de criatividade Não só pras skins Mas talvez Pra fazer aquela imersão Que a gente tinha mais antigamente, né Com lobbies interativos Com estilos mais diferentes, né Cutscenes Que tinha também na temporada do Midas Que ela foi muito citada Aqui nesse post, né Porque realmente Aquela temporada Questão de passe de batalha E tudo mais A Epic Games caprichou bastante Né Então comenta aí também O que você acha Desse post aqui, né Enfim, me estendi um pouco Nesse assunto Mas é assunto importante, né Quero saber o que vocês acham Disso aí também E pra finalizar Só falando a respeito Das tarefas semanais, né Hoje como é quinta Foi liberado então de manhã As tarefas da semana 2, tá Que você confere aí na tela Né Tarefas simples, né Como te costume Mas enfim, né Se você tá precisando de XP, né Que é o pá aí rapidinho Na temporada, né Agora no início O XP é bem importante Né Você já pode estar fazendo As tarefas que foram Liberadas aí de manhã Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra comentar também O que acha aí Da skin da cabra, né De parceira com Gold Simulator Muito aleatória Mas eu gostei E também falar as opiniões, né Sobre aí os quesitos, né Pra melhorar a parte de batalha E do post que eu mostrei Se concorda ou não concorda Enfim, né Acho interessante saber O que vocês acham disso Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui